Boa noite galera, bom final de domingo né, já ia falando bom domingo, mas boa semana pra todo mundo aí, tá bom? Também tô cansado, só tirar uma carta aí pra quem precisa, antes da meia noite eu pretendo já tá terminado já, tá bom? Seja bem-vindo aí pra quem chegar, compartilha, mas não compartilha o estado de vídeo, tá bom? Quebra essa pra mim, é isso, boa semana pra todo mundo. Boa noite, boa noite. Boa noite Rebequinha, Rebeca, eu tô esquecido do seu merchan moleque, me lembra, me lembra, fala com sua irmã aqui. Ó, comigo, comigo não precisa de falar data de aniversário, não precisa falar amor, não precisa falar sorte, não precisa nada disso, sabe? Só vou tirar mesmo o conselho aqui, tá bom? Me compartilha, mas não compartilha em sala de vídeo, tá? Ontem, ontem a palavra foi perdoei, né? Compartilha e fala perdoei, hoje é transmutei, transmutei, tá bom? Depois eu falo por quê, beleza? Bora, boa noite pra todo mundo, tá? Ótima semana, ótima semana. Me curte, mostra que você esteve aí, dá sua assinatura pra mim, fazendo favor, já esses 18 que estão aí, mostra que tá aí, fazendo favor. Meu olho tá ardendo pra caramba. Bora. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra todo mundo. Então, galera, todo mundo se lembra, né? Ontem foi só limpa o coração, limpa o coração, beleza? Mas então, gente, não diminui o nome, compartilha aí, tá diminuindo, hein? O negócio é o seguinte, ontem o negócio foi o perdão, né? Perdoar, limpar o coração e tal, deixa todo mundo aí, que não merece, né? Perdão se dá pra quem não merece, é assim mesmo, né? Hoje a palavra é transmutei, a Érica, olha lá, mas o que é transmutar, Érica? O que é transmutar? Pera aí, gente, mais um pouco eu começo, a Célia não entendeu, hoje é transmutei. Ó, a Rebeca, a Rebeca tá foda. Hum, a palavra de hoje é transmutei, gente, transmutei e o número, tá? Não é compartilhei. Hum, compartilha, compartilha, escreve compartilhei, não, transmutei, transmutei. Por que transmutei? Vou falar já já, tá? Já falei. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, tá bom? Aqui tá o link das camisas, eu faço as camisetas personalizadas, as minhas, com relação aos arcanos maiores da árvore da vida, que tem o poder, né? Todos eles têm o poder. Ô, para, ô, para, beleza? Ô, para, ô, para. Como é que tá? Espero que você tenha gostado da cartinha de ontem, eu senti que foi... Foi de verdade, eu senti que foi de verdade. Não, é, tudo bem, a Rebeca quase acertou, eu vou tirar pra Rebeca do mesmo jeito. Mas por quê? O que que eu queria falar? Ontem a gente limpou o coração, né? Limpamos o coração, tal. Hoje a gente vai transmutar. O que que é transmutar? Quando a pessoa se transforma, a borboleta se transforma, né? Ela se transforma da lagarta pra borboleta. Só que ela se transforma, muda a forma. É a mesma coisa ali dentro. Hoje a gente não vai, não vai transformar. Hoje a gente vai transmutar. O que que é transmutar? Mudar a essência. Vamos mudar nossa essência hoje, beleza? Vamos ficar com uma essência mais pura, tá bom? Então é, transmutei o número. Bora. Bom domingo pra todo mundo, boa semana aí. Vamos, vamos lá. Transmutei. Coração é pra mim aí, minha esposa gosta de coração. Então, ela falou. Fazendo favor. E eu mais ainda. Vamos lá. Transmutei e o número. A Erika Silva. A Erika Silva foi a primeira que me pediu ali, ó. A Erika Silva transmutou e o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, passei. Passei, passei. A primeira que foi, passei. Eriquinha. Pra você ficar feliz aí, ó. Tá? Você mesmo, se você estiver chateado, é pra você ficar feliz. Beleza? Quatro de paus. Mostra que você tem que estar feliz. Você realizou alguma coisa. Nem que seja passou por um processo chato. Realizou. Realizou. Tá bom? Foi o que eu tive vontade de falar. É isso. Bora. Amanda Adesivos transmutei. É transmitir, mas tudo bem. Vou permitir porque o corretor faz isso. Transmutei e o número. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Transmutei. Amanda Adesivos transmutou, que é mudar a essência, não a forma. Tá? Transmutou. E ó. O que eu diria pra Amanda Adesivos? Amanda Adesivos, queria dizer pra você o seguinte. Ó. Sempre me chama a atenção nessas coisas e eu falo com relação a elas, tá? Talvez. Talvez. Tenha uma chave pra cada coisa. Tá? Então o que eu diria pra você? Testa tudo. Vai testando. Essa fala, essa carta fala de saber ouvir, tá? É isso. O hierofante. Saber fazer as pontes entre as coisas, entre as pessoas, não sei, né? Entre o espiritual, material, não sei. Bora. Bora, vamos lá. Todo mundo transmutando hoje. Hoje é transmutação, que é mudar a essência, tá? Não é o jeito de falar, não é o jeito de andar, não é o jeito de vestir. É o jeito de como é. Tá bom? O que que vocês acham? Fabiana Fanucci, quatro. Um, dois, três, quatro. Fabiana Fanucci, ó. Diria pra você o seguinte. Olha. Vá de encontro com o que se quer. Com o que se quer. Tá? É isso. É isso. Uma carta de arcano maior fala muito mais. Fala muito mais. Só que você tem que entender esse sistema aqui. Entendeu? Entendendo esse sistema aqui, você vai se ligar ao que que é. Que fala daqui, aqui. Aqui é binar, né? Entendimento. E aqui é tiferet. Que é a consciência. Entendeu? Então, o entendimento da consciência seria? Não sei. É isso. Vou lá. Vou botar um som aqui e aí vocês me aguardam aí, tá? Já começa a falar aí. Não tô vendo. Não tô vendo o que vocês estão escrevendo por enquanto. Pera só um segundo. Vamos lá, né? Entrou no meio, hein? Foi. Vamos lá. Ingrid Gomes. Transmutou. Transmutou. Mudou a essência, né? Mudou a essência. Vai ganhar a carta. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Ingrid. 8. Recomeço. Tá? Espadas. Ideia. Mente. Beleza? Recomeçar. Tá bom? Você está presa porque às vezes chegou num beco sem saída, né? Foi isso que aconteceu? Chegou num beco sem saída, se surpresa, se prendeu. Ninguém tá te prendendo. Tá bom? Só você. Não se prenda. Vai. Boa, 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 boa. Pum, 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 pum. Vamos lá, galera. Me compartilha aí. Fazendo favor. Quebra essa, tá? Todo mundo me compartilhando, me curtindo. Só 36 curtidas até agora. Quebra essa pra mim aí, tá? E se você não me segue, me segue antes de me pedir uma carta. Fazendo favor. Tá? Djalma, Djalma, Júnior. Número 5. Transmotor. Transmotor. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Djalmão, olha. Vai ser feliz. Tá? Mas com consciência, tá bom? Não é pra perder a consciência, não. Não sei como é que você gosta de ficar feliz, mas mete bronca. Beleza, Djalma? Foi pra você, tá bom? O sol é o arcano maior. Buscar felicidade que te faz feliz, tá bom? É isso. Falando de uma potencialidade da sua alma. Vamos lá. Luciana Batista. Número 1. Transmotor número 1. Luciana. Quais são os seus valores? Você tem valor? Quais são? Se você luta por um valor que não precisa, não precisa. E também não precisa mostrar seu valor pra ninguém, entendeu? Não provar nada pra ninguém. Se é um valor seu, não tem nem discussão. Vamos lá. Célia Canário. Número 7. Transmotor número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Célia Canário. Célia Canário. Célia Canário, olha. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro parado. Copa, sentimento. Então, para o sentimento, não é? Para o sentimento. Parou. Usa a cabeça. Isabela, eu não entendo, Isabela. Jaime Felsen, não sei o que lá. Silvana Pérez. Silvana Pérez transmutou. Transmotor e pediu o número 7. Transmotor e pediu o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá transmutada. Tá transmutada. Tá abençoada. Tá bom? As de Copas. Beleza? Agora pode receber aí de Deus aí, ó. Tá mandando aí a pomba da paz. Paz pra você. Tá bom, Silvana? Transmotor ontem. Hoje tem direito à paz. Não. Na verdade, perdoou ontem. Hoje transmutou. Agora ganhou a paz. Tá vendo? É assim que funciona. Ontem foi o dia do perdão. Hoje é o dia da transmutação. Todo mundo transmutando, tá? Muda a essência aí de dentro. Vamos despertar. Tá? Ó, como ontem chegou, chegaram pessoas pra mim me pedindo pra poder prolongar. Chegaram, na verdade, três pessoas. Tá bom? Chegaram pedindo pra poder prolongar por 50 reais. Eu prolongo sim. Vou prolongar semana, mas eu vou fazer o seguinte. Só se vier duas pessoas. Tá bom? Se não vier duas pessoas, é 100. Se vier duas pessoas, é 50. Tá bom? 50 cada uma. Vem com a amiga, dá a mão pra ela e me chama. É... Yasmin Signoretti, número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yasmin, tá precisando? Tá sentindo falta? De quê? De quê que você tá sentindo falta? Hum? É dinheiro? Só dinheiro? Hã? Né? Riqueza é saber quem somos nós. Quem é a gente, né? Quem é cada um do nosso. É isso. Ó, me compartilha. Pô. Compartilha, escreve Transmutei e o número. Transmutei. Hoje a palavra é Transmutei. Transmutei. Só tem 50 curtidas ali, gente. Me ajuda aí, pô. Custa nada. Nada, nada, nada pra vocês. É só escorregar os dedos. Tirei pro Djalma. O Djalma tá querendo de novo. Marinês Barros. Transmutor número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marinês. Depois daquela carta belíssima que eu tirei ontem pra você. Eu tiro outra pra você belíssima. Resista. Resiliência. Tá bom? Seja uma pessoa resiliente. Tá bom? Ok? Foi. Ótima semana pra você. Tá bom, Marinês? Minha amiga. But in all, but again. Bora. Ana Paula Oliveira Leal. Transmutor. Transmutor. Tem direito a ganhar carta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó. Tô vendo que é uma pessoa que gosta de manter tudo sob controle. Né? Gosta de manter a coisa sob controle e tal. Então, você pensa nos outros? Ou pensa que pensa porque você gosta de manter sob controle? Desculpa. Desculpa ter falado isso, tá? Desculpa. Perdão. Mas é o que eu vi. Beleza? Ó. Ó. Por favor. Entrem pelo menos no meu site lá. Dá uma olhada nas camisetas lá. Eu faço personalizado, tá bom? O número de vocês aí. Tá bom? É isso. Ó. Fernanda Fernandes transmutou. Transmutou. Ontem perdoou. Hoje transmutou. Oito, né? Oito. Oito. Fernanda Fernandes número oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fernanda Fernandes. Comemoração. Tá? Perto de quem? Mãe? Tia? Prima? Amiga? Não sei. Faz o dia do chá, né? Chá das cinco? Não sei. Chama aí. Chama aí e toma um almoço com ela. A cachorra tá latindo. Tá nervosa. Ô, José. Eu fiz mais camisas. Eu tô querendo comprar as minhas. Tô louco nas minhas. Você não faz ideia. Queria dinheiro só pra comprar todas que eu fiz pra mim. Ó, Gabriele S.R. Loureiro. Transmutor número oito. Gabriele S.R. Loureiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gabriele, tá se sentindo incomodada, né? Não tá? Tá tempo demais aí, né? É hora de levantar, mulher. Levanta. Hoje quem renasceu foi a Gabriele. Todo mundo, todo mundo dá parabéns pra Gabriele S.R. Loureiro. Fazendo favor. Nasceu hoje de novo. Batismo dela. Nasceu, mulher. Vida nova. Vida nova. Tá bom? Às vezes a gente paga umas coisas. Às vezes não. Mais. Vida nova. Fala aí, seu José. José tá doido na camisa? Também tô, José. Tô louco. De verdade. Louco. Fiz um monte de camisa do louco lá. Botei até preço que o negro não vai pagar. Mas é pra mim mesmo. Fiz pra mim. Então, essas eu fiz pra mim. Tamo junto. Vamos lá. Jamile Leite. Transmutation. Quatro. Transmutation. Pode ser também, porque Transmutation. Ó. A Jana também. Já vou tirar pra Jana. Porque pediu em inglês e eu achei maneiro, hein? Transmutation quatro. Deixa eu ver aqui, ó. A Jamile. Jamile. Um. Dois. Três. Quatro. Jamile. A caminho do que é real, a gente tem que ter um pé no sentimento e outro na realidade. Tá bom? Ou no racional. Um pé no sentimento e outro no racional, ok? Tenha o tempero. Espiritualize seu coração na matéria. Tá? E ilumine a mente. Ok? É isso, mano. Vambora. Compartilha aí, galera. Ninguém me adicionou até agora. Ô, você. Você que tá aí. Você que tá aí. Por que você não quer que eu saiba que você tá aí? Me adiciona, vai. Adiciona aí. Obrigado, José. Obrigado. Tá vendo? Até a calcinha da minha parabéns pra mulher ali, ó. Fala, Lídia. Não vai receber, tá? Chegando tarde, não recebe. Não apareceu aqui até agora. Não, não apareceu. Tenta de novo, hein? Tô só esperando aqui pra eu poder fixar um comentário, tá? Só um segundo. E aí eu... Todo mundo com uma pressa danada. Porque fica aí no S-Entre, sabe? Quem tiver numa sala de vídeo, no compartilhamento, não tô vendo que você tá escrevendo, tá bom? Tem que vir aqui pro meu link. Galera, deixa eu falar uma coisa. Por favor, tô precisando de seguidor. Vocês podem me ajudar com os seguidores? Isabela... Eu vou tirar pra Isabelle Potersky. Isabelle Potersky. Isabelle Potersky. Não sei como é que é. Isabelle Potersky. Aí, apareceu. Isabelle... É... Isabelle Montersky. Isabelle Montersky. Isabelle. Um... É oito, né? É o cara. Falei dez vezes a mesma coisa, esqueci. Oito. Transmutor número oito. Isabelle transmutou número oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá? Tá transmutada. Mulher. O cavaleiro de paus. Fala do quê? Tomar as rédeas da vida, filho. Tá bom? A vida tá passando. A vida é o cavalo. Tá correndo. Você tem que puxar ela pra onde você quer. Puxa a sua vida pra onde você quer. Beleza? É isso. Desfixei. Desfixei. É... É... Boa noite, Deus Eni. Boa noite pra todo mundo. Jana Ruts. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se transmutou, tá transmutado, hein? Transmutou, mudou a essência. Eu penso que o que você... A ideia que você tem é ótima, tá? Só que no momento você não tem que... Não pode. Ok, Jana? A ideia é boa. Tem... Tem fundamento, tá bom? Por que que eu falei que a ideia tem fundamento? Por quê? Eu vou mostrar o porquê que eu falei que a ideia tem fundamento. Ó. Ó. Na cabeça do cavaleiro tá... O negócio tá cheio ali. Parece que tá, né? Tá com vida. Tá com vida. Então tem fundamento que você tá falando. Mas você tá falando pra não gastar. Beleza, Jana? Beleza? Segura. Segura. Por enquanto, segura. Cacilda. Cacilda. Acertei? Acertei? Caraca. Caraca. Fui eu não. Fui o tarot, tá? Só isso. Só sei sentir, ler, ver. É isso. Chegou ali em diante. Ah, ali em diante. Ali em diante. Porra, ali em diante. Certo. Acertou em cheio. Porra, eu queria saber até o que que é agora. Agora eu fiquei com vontade de saber. Vou pra Ariane Leite. Tá ali falando que transmutou. Quatro. Um, dois, três, quatro. Jana, eu fiquei curioso. Ariane Leite. Você é mãe? Amamente. Se for mãe, já falou de leite. Ariane Leite, juntei com a carta aí. Se for mãe, cuide. Tá bom? É isso. Ali fala... Mas eu falei do que eu quero. Negócio, chefe. Negócio. Aí sim. Pô, me põe no negócio desse aí também. Tô precisando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Não. Tô tentando ver. E aí, gente? Transmutei, né? Transmutei. Todo mundo transmutando. Eu vou agora na Samanta Varanda. Samanta Varanda não é quintal, né? Samanta Varanda, transmutor número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Samanta Varanda. Samanta, aqui, ó. Mostra uma pessoa realizada, tranquila e dedicada. Tá? Dedicada, gosta do que faz. Tá tranquila. Cabeça tranquila e dedicação que faz. Tá? É isso. Pra Samanta Varanda, que não é quintal. Tá? Foi. Bora. E baixou pra caramba. Merci. Esse. Galera, ninguém vai me compartilhar aí, não? Domingão? Tem como me compartilhar aí, fazendo favor? Quebra o galho aí. Ninguém compartilhou nem três vezes, tá? Por favor. Tá tia chata. Fala pra compartilhar. Tá tia chata. Pesana é isso. Tia chata. Tia chata. Ainda não tô vendo, tá bom? Essa semana tô com promoção ainda, porque eu falei que ia fazer para outras três pessoas e vou fazer mesmo, tá bom? A 50 reais. Então, eu não acho certo cobrar 100 reais do outro. É isso, tá bom? Então, se juntar um com o outro, uma amiguinha, vier de mão dada, eu faço por 100 as duas, tá bom? Continuo eu em preço, mas só com duas pessoas. É isso. Obrigado, José. Pode pedir a sua carta aí. Andressa Prado, número 4. 1, 2, 3, 4. Andressa, tá chateada. Alguém te magoou? Vontade de ir embora? Largar tudo? O seu negócio chegou agora. Vontade de largar tudo? Eu diria pra não, tá? Passa. Seja forte, encare, tá bom? Mas segura a onda. O José Luiz transmutou o número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Transmutado ou tá transmutado, José Luiz? José Luiz, o que você faz? Se faz, que você faça melhor, tá bom? Que faça melhor. Oito, um recomeço de trabalho, de coisa que você gosta de fazer. Um hobby. Pode ser? Pode ser um hobby, tá? Mas que você seja foda. Beleza? Fazer com amor, fazer com amor é tudo. Até o que a gente não sabe, a gente fica bom. A Eliane nos transmutou. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos. Esforço. Por mais que não vale a pena, tem que ser feito, tá? Por mais que não vale a pena, tem que ser feito. Beleza? É isso. E eu vou trocar a música. Vou trocar a música porque eu não gostei dessa gente. Agora. Transmutei a música. Transmutei. E compartilha. Compartilha e depois escreve transmutei. Bem fácil. Eu venho aqui. Tá difícil, hein? Hoje, hein? Vou continuar tirando. Só me compartilha. Fazendo favor, bota coração pra subir aí, ó. Mostra o que você teve aí. E aí eu continuo tirando. Quebra essa pra mim. Todo mundo. Por favor. Por favor. Vamos lá. Obrigado, José Luiz. Eu vou... Olha lá. Vou ter que pegar o comentário do José Luiz. Vou botar no comentário de quem me elogiar. E quem me elogiou... Desculpa quem já passou aí. Aí eu não botei, tá? Bora. Lidiane Albini. Eu li pra Lidiane Albini? Não sei. Vamos lá. Lidiane Albini. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lidiane Albini. Tá rolando aí uma disputa. Porque o nome dessa carta chama-se disputa. Tá? Não fique pra trás. Tá bom? Não fique. Não fique. Não fique pra trás. Deuzeny. Já compartilhei 6 vezes. Pode pedir o número, Deuzeny. Que eu tiro pra você. Gente, desculpa, mas tá passando muito rápido. Wirlene Andrade. 2. Transmutor número 2. 1, 2. Wirlene Andrade. Ó. Deixe a briga pra lá. Deixa. Deixa. Não vai valer a pena, tá? Nunca vale a pena a briga. Beleza? Espadas é o quê? Mental e falar, né? Uma fala. Um tipo de... Né? Combate aí. Mas... Não vai valer a pena. É isso. Me perdi porque eu li ali. Nem sei o que eu ia falar. Cláudia Menezes. Você que me tirou a atenção. Cláudia. Transmutor número 4. 1, 2, 3, 4. Cláudia, ó. Quem tá perto de você? Tá mostrando aqui uma carta bem feliz. Bem tranquila, tá bom? Ficar feliz quem tá perto de você aí, ó. Olha lá. A Cacilda quer que eu fixe o comentário dela. Ela quer que eu fixe o que eu fixei, tá bom? Cacilda vai ganhar a carta. Por quê, me elogiou? 1, 2, 3, 4, 5. Cacilda transmutou. Fixou. Ó, me chamou atenção isso aqui, ó. Esse pé torto aqui, ó. Esse pé torto tá apontando pro lado da espada, tá? Essa carta aqui é justiça. Uma carta de arcano maior, tá bom? Que fala uma potencialidade da sua alma de justiça. Todo mundo precisa de justiça, tá bom? Mas o pezinho aqui, apontando aqui pra espada, é, ó. Saber usar a cabeça na hora de julgar, não sei, tá bom? Use a cabeça e não o sentimento no julgamento. Até combinou, hein? Use a cabeça e não o sentimento no julgamento. Tá? Beleza? É isso. Vambora. Ó, a outra ali me elogiou. Eu quero, eu quero é isso. Hoje eu tô precisando disso, tá? Tô, tô chateado. Eu preciso de elogio. Luciana Fernandes falou que eu sou bom. Vai, Luciana Loma. Aumenta. Obrigado. Valeu. Isso mesmo. Quebra o galho pra mim. Amém. Vou na Luciana Fernandes antes, tá? É, não consigo ver o nome dela. Número 3. Número 3. Número 3. Lúcia Fernandes, número 3. 1, 2, 3. Lúcia Fernandes, olha. Uma carta boa pra quem quer paz. Paz, tá? Não só na mente, mas também no coração. Tá bom? Ó, o Lucas. O Lucas. O Lucas. O Lucas falou que eu sou top. Olha lá. Isso, galera. Vocês estavam começando a aprender a lidar comigo. É isso aí. É isso aí. Você é top. Transmutor número 9. O que é transmutar? Vou falar pra vocês. Passa o dedo aí e me curte, tá? Transmutar é mudar a essência. Transformar é mudar a forma. Então, eu quero que vocês mudem a essência. Hoje é dia da mudança da essência. Por quê? Pra semana, tá bom? Todo dia vai ter uma palavra aqui. Então, Lucas... Ô, caralho. Lucas é... Lucas é o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lucas, não faça rodeio, tá bom? Se mirar, atira. Tá bom? Mira pra acertar. Mira pra acertar. Ó, outro que falou ali, ó. Eu sou... Hoje eu tô puxar saco, cara. Me elogiou e eu vou ali, tá? Você é o cara. Só não sou o cara em São Paulo. Porque lá escreveram... Não vou lhes falar do que escreveram. Beleza? Passa o dedo aí, me curte, me compartilha. Me segue aí. Ninguém me seguiu aqui até agora, gente. Pô, quebra o galho, tá? Então, vai lá, tá? David Maia, tá bom? David Maia. 1, 3. 1, 2, 3. David Maia. Vai com tudo. Vai com tudo. Vai com tudo, tá? Mas com a cabeça. Não apenas com o sentimento. Com o sentimento também, mas primeiro com a cabeça. Porque ele é o ar do ar, tá? A mente da mente. E cuidado com a mente mente, tá? É isso. Bora. Não vi nada que vocês escreveram. Foi mal, perdão. Depois eu vejo. Depois eu vejo e sai curtindo tudo, tá? Ô, Vanilda Pavane. Vai lá. A Vanilda não escreveu. Gente, fala pra Vanilda. Transmutei, Vanilda. Ela ouviu. É isso. Vai lá. Vai lá. Eu vou, eu vou fixar cada um. Vou fixar cada um. Dá pena que eu não consegui ver. É, transmutei 7. 7. Luciana Ferreira Melo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi, Juliana Cavalcante. Ó, Luciana. Ferreira. Você tá se sentindo parada demais, mulher. Tá se sentindo parada demais. Porra, tá viva. Tá com o carro na mão. Tá faltando o quê? Combustível? É vontade dentro desse seu coração. É um propósito dentro de você. Tá bom? Bota esse carro pra andar. Caralho. Porra. Parou o quê? Faltou vontade. Desculpa. Foi mal, Luciana. Não sei nem se é verdade. Só dá uma tragada, tá? Vou fixar. Nem li. Eu sou de São Paulo. E falo em nome dos paulês aqui. São Paulo, você é muito... Amei, Lidiane. Amei. Ó, peraí que eu vou dar só uma tragada, tá? Valeu, valeu, Juliana Betis. Vou fixar. Vou fixar. Vou fixando cada um. Vou fixando cada um. Valéria Sobribrando Amor e Paz vai tirar o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Valéria Sobribrando Amor e Paz. Valéria, vibra amor e paz, mas não para. Aqui mostrou que você parou. Tá bom? Não para, não. Não para, não. Tá? Continua. 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 A vida tá aí pra isso. Tá bom? Começou a semana. É... Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só juntar aqui o tarô. Tá tudo baralhado aqui. Tá tudo, graças a Deus, embaralhado. Também não faz diferença isso. Não faz diferença. Embaralhado. Não tá jogando nada. O tarô sai o que tem que sair na hora que tem que sair. Não importa se é a primeira, se é a última. De onde vai tirar? Boa noite. Linda. Noite iluminado. Ah, obrigado Simone. Valeu. Boa noite pra você também. Juliana Cavalcante. Escreve que você transmutou, mulher. E aí eu vou... Ana Paula Oliveira Leal. Parabéns. Parabéns. Você é top. Transmutei. Obrigado. Vou até pegar. Não sei se eu li pra você, mas me conquistou. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ana Paula. Ana Paula. Tem filho? Tem filho? Não sei. Não sei, hein? Não sei. Agrada aí, tá? Agrada aí. Agrada. Tá? Agrada aí. Deixa eu ver. Obrigado por me dar atenção. Você é o cara. Obrigado, moleque. Já até botei ali. Vai lá, gente. Curte aí. Curte aí. Me ajuda aí. Compartilha pra mim. Fazendo favor. Deixa eu trocar a música aqui. Porque essa música tá... Isso. Não tá combinando. Não tá combinando. Eu quero um negócio mais um pouco animado. Pera aí. Agora eu vou botar aqui uma que eu gosto, tá? Bora aí. Aí é minha cara, né? Vamos lá. Vamos lá. Hoje todo mundo transmutado. Ontem foi o dia do perdão. Limpou o coração. Perdoei, né? Hoje é o dia da transmutação. Mudou a essência, tá bom? Muda a sua essência e... Pede o número. Transmutei e pede o número, tá? Fabiana Bruscato. Transmutou o número dois. Um, dois. Dois. Ó, fixei pra você ver que eu vi, tá? Vou tirar aqui. É... Bruscato, tá? Bruscato. Tá bom? Dez. Acabou. Espadas. Ideia. Preciso falar mais alguma coisa, ó? Pá! Pum, 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 pum. Aí, porra. Vai, fala aí, mô. Fala pra mim. É a capa de salve de Cleide, né? Ah, é? A de Cleide. Eu fixei ela e nem me lembrei. É o nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Você transmutou, tem o direito. Transmitou, mas eu acho que você não perdoou. Tá bloqueada. E de Cleide? Desbloqueia. Perdoando, tá? Ontem eu desbloqueei o amigo aí, tá? Ó, e não adianta ficar me elogiando só pra eu tirar mais um, hein? Tô percebendo que tem gente me elogiando aí. Opa! Boa noite. Você é muito legal. Aí, ó. Esse daí foi sincero. Mas eu acho que eu já li pra você, Ana Paula. Você tá me comprando de novo. Marta Fogaça. Tá, beleza. Marta Fogaça, número quatro. Marta Fogaça, número quatro. Um, dois, três, quatro. Marta. Você é daquelas que toma atitude, né? Eu percebo isso. Você gosta de usar o seu sexto sentido, não é? Não gosta? Não gosta? Mas, você sabe falar com os outros? Passar essa comunicação pros outros? Sabia passar essa comunicação, tá? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Me compartilha aí. Márcia Brunet. Fala aí seu número. Calma, Kelly. Eu já anuli pra você. Ed Cleide, Laurentino, número seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixar sentimento. Deixa sentimento. Mais uma carta de perdão. Você não participou de ontem, né? Não perdoou. Perdoa. Tá? Perdoa e transmuta. Essa transmutação não foi. Sincera. Senti isso. Porque tem que deixar o sentimento embora. Tá? 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 É isso mesmo, Luciana Barata. Hoje tá todo mundo transmutando. Vamos lá. Na Érica dos Reis. Érica dos Reis. Transmutou. Hoje é o dia da palavra transmutou. Oi, Lu. Oi, Lu. Nossa, Lu. Fiquei de esperança em me ligar, hein? Caramba. Não, nem vou falar nada. Não. Aí, eu vou explicar. Vou explicar. Me perdi, mas eu vou explicar. Luciana Barata. Uma transmutação. É a mudança da essência. Transformação é a mudança apenas da forma, tá? A forma de falar, a forma de vestir, beleza? Isso é transformação. Nossa, me transformei. Pintou o cabelo. Não é isso, tá? Transmutação é a mudança da essência. Beleza? Então, é isso. Hoje é o dia da transmutação. Ontem foi o dia do perdão. Hoje, transmutação. É isso. Aí, agora, é a Erika dos Reis. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Erika dos Reis, olha. Queria falar pra você que o que tiver errado, vai dar errado, tá? É isso. Vamos lá, vamos lá. O celular mexe aqui, mas não cai. Vamos embora. Obrigado, obrigado. Vou até... Agora vou fixar. Vamos lá. Transmutor número 5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Isabel. Isabel Abrantes. É o quê? É noite. É noite. É a lua. É a lua. Não é a carta à noite. É a carta à lua. Tá? Eu diria pra você o seguinte. Você tá com medo de passar por alguma coisa? Tá com medo. Tá com medo. de ultrapassar alguma linha, algum limite. Tá? Essa carta fala pra você não ter medo. Não tenha medo. Tá bom? Não tenha medo. Mete bronca. Obrigado. Valeu. Vamos lá, vamos lá. Tati Efésio, transmutor número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tati Efésio. Tati Efésio. Saber usar a palavra para o bem, tá? Mostra uma mulher que sabe usar a palavra. Mas ela é crítica. Ela é crítica pra cacete. Ela é óbvio. Passa a faca. Tá? Matadora. Sabe? Mata com as palavras. Beleza? Toma cuidado. Márcia Brunet, minha querida. Calma. Tá desesperada. Eu não vejo, pô. Pula. Vai, vamos lá. Olha lá. Renata Andrade. Viu? Transmutor número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Renata Andrade. Quer fazer alguma coisa, Renata? Antes, não fale com ninguém. Beleza? Não fale. Beleza? Fique quieta. Se for querer fazer alguma coisa, não fale. Suzy Ma transmutou. Número 3. 1, 2, 3. Suzy Ma. Você tá com tudo, mulher. Faz o que você quer, tá bom? Você tem tudo na sua mão pra realizar. Beleza? Um mago marcando maior, uma potencialidade da sua alma, tá? Vamos lá. Juliana Cavalcante, número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Juliana Cavalcante, eu diria pra você o seguinte, ó. Se quer alguma coisa com alguém, tá? Ou é a hora. Ou é a hora. Né? Tá rolando alguma coisa, hein? Não sei. Pode ser várias coisas. Vamos lá. Vamos lá. É a Simone Rodrigues, número 1. Simone Rodrigues, transmiti. Ela escreveu, mas eu transmutei. Simone Rodrigues, diria eu pra você. Segurar esse sentimento seu. Segura. Cale esse sentimento. A mulher segurando. Segura. Segura. Tá? Fica tranquila. Acalma esse coração seu. Beleza? É isso que eu tenho pra falar pra você. Relaxa. Galera, me compartilha aí, fazendo favor. Só uma pessoa me adicionou aqui, ó. A Luciana. Gente boa pra caramba. O resto também não quer ser adicionado, né? Beleza. Sem problema, não. A outra escreve mais o que o... A Márcia escreve mais que o dedo tá doendo do que eu consigo ver o número dela. O número dela não... Ah, o seu número não tá saindo, Márcia, tá? Tenta escrever de uma outra maneira. Márcia, Brunet. Tenta escrever de uma outra maneira. Beleza? É isso. Cleo Lucena. Transmutor número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cleo Lucena. É conversa, fiada, é isso? É? Ou é trabalho? Tá conversando sobre alguma coisa importante? Tentar conversar sobre coisas importantes, tá? É isso. 3 de ouros. 3 fala de... Planos, né? Ouros. Terra. Plano na terra. Né? Não plano. Não. Kelly Fernandes. Transmutor número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obrigado. Valeu, Simone. Ó, como é que você gostaria de saber mais da carta? Sabe como é que você pode fazer? Chama uma amiga sua e paga uma consulta junto com ela. 100 reais essa semana, tá? Só apenas com duas pessoas, ó. Saiu a carta aqui, ó. Saiu a carta pra Kelly. Foi a Kelly? Foi a Kelly? Não sei. Kelly. Transmutação pra você. Transmutação, Kelly. Transmutação, mudar a essência, tá? É isso. É isso. Transmutação. Carta morte. Falei de transmutação porque é mudar a essência, não mudar a forma. Beleza, Lu? A Lu quer uma consulta. Pode falar comigo, tá, Lu? Pode me chamar. Pode. Luciana Batista. Luciana Batista. Transmutor número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luciana Batista. É isso. Não, Luciana barata, caramba. É Luciana barata. Já falei pra você ficar cara. Aí, ó. Saiu uma pessoa cara. Aí, ó. O rei de ouro. Você tem pessoa mais cara do que essa no tarot? Não tem. Uma pessoa que sabe o seu valor. Aí, ó. Aí, ó. Só que não fica olhando só pras suas coisas, não, tá? Tô de olho aqui, ó. Na carta aqui, ó. Tá? Boa sorte, professor. Vamos lá. Vamos lá. Tá fraco? Tá fraco? Ninguém mais quer carta? Acabou? Aí, sim. É isso. Quênia Vicente. Quênia Vicente. Transmutor número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quênia Vicente. O que que é isso? É um sentimento jovem, tá? Jovem. De fazer alguma coisa. Tá? Só que a pessoa jovem não consegue se concentrar em nada. Acaba que não faz nada. Tá bom? É isso. Luca Valeiro, número 3. 1, 2, 3. Lu. Luca Valeiro. Tá na hora de realizar, tá? Não só pensar, mas fazer. Beleza? Tá bom? Depois a gente conversa mais aí. Conversamos. É... Ione Momili, número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ione Momili. Amém. Valeu, Luciana Barata. Ione Momili. Tá dividida? Ainda tá vendo pra onde vai ou já decidiu? Tem um ponto pra ir. Tô sentindo que você tá meio presa. Precisaria da gente conversar mais. Quando eu sinto, eu sinto. Lá em reserva. Transmutor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lá em reserva, ó. Tem sentimento aí. Tá? Mas... Dá uma trabalhada nele? Dá uma trabalhada nesse sentimento? É bom, né? Beleza? Dá uma trabalhada nele aí. Cristiane Paz. 10. Transmutor 1, 2, 3. Valeu. Obrigado. Eu vou até fixar. É... 3, né? Paz aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roda da Fortuna. Às vezes as coisas acabam. No meio do caminho. Tá? O ciclo muda do meio do caminho. Beleza? Uma carta de arcano maior. Saber ver os ciclos, né? Tá bom? Luciana Luma. Número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não escreveu. Transmutor, tá? Mas tô de olho em você. Luciana Luma. Ó. Força pra você. Tá? Força. Aí as pessoas só falam de unir as duas coisas, né? É a união. Tá? A sua força contra o universo é a força. Tá? Gosto muito do Star Wars. O poder da força. The power of force. Muita luz. Obrigado. Valeu. Vanessa Liara. É de 1 a 10, tá? Não. É de 1 a 10. Que eu vou passar pra 5 essa parada aqui. Já tá acabando aí, galera. Eu vou fechar já já. E aí, galera. Vocês hoje... Vão devagar, hein? É o frio. É o frio. Pô, me ajudem a aumentar meus seguidores aí. Quebra essa pra mim. O que vocês acham? Tá bem? Aumenta meus seguidores aí. Quem pode? Quem pode me ajudar? Tá? Olha lá. Você falou tudo em uma carta. Imagina no jogo. Tá vendo, Simone? Pô. Faço tanto aqui por vocês. Vocês não conseguem fazer por mim. Seja bem-vindo quem estiver chegando agora aí, tá? Ótimo domingo pra todo mundo. Fim de domingo, né? Foi. Foi. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá que eu vou terminar aqui. Opa! Pode me ajudar. Demorou. Valeu, Juliana. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu agradeço qualquer tipo de ajuda. Porque eu estou aqui à disposição também para ajudar. Tá bom? Eu agradeço. Se for pra me ajudar... Tatiana, poxa, hoje ela fez certo. Transmutou. Amém. Amém. Valeu, Djalma. Valeu, tá? Você não... Amém. Obrigado, tá? Transmutei. Tatiana, poste número 4. 1, 2, 3, 4. Tatiana, poste. Ganharam nas suas costas, hein, Tatiana? Ganharam, hein? Estou sentindo que você está meio nervosa aqui com quem ganhou nas suas costas, hein? É isso? Não sei. Amém. Obrigado, Simone. Obrigado. Todo mundo está me ajudando, tá? Larissa Almeida, número 4. Transmutou. 2, 3, 4. Larissa Almeida, está querendo fazer alguma coisa? Tem vários significados, tá? Mas é de criação, tá? Criação. Criatividade. O que vem pelo futuro aí, tá? Você cria o que está na frente. Não cria só o que está aí para trás. Beleza, amor? É isso. Vanessa Laiara. Falou agora, falou certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vanessa, ó. Está louca? Ou está insana? Existe uma diferença bem grande, tá? Louca, é louco consciente. É que nem eu. Agora, louca insana, se joga do prédio achando que vai voar, tá? Saiba das suas limitações, tá bom? Pode fazer a loucura que você quiser, mas saiba até onde você pode ir. É isso. O Davi Maia, transmutor número 5. Ah, falei já para você, Davi. Deixa eu só tirar para a galera aqui, tá? Me curte aí, galera. Faz favor. Exatamente, valeu, Simone. Exatamente, vamos ajudar aí. Kátia Espínola. Kaká. Kátia Espínola, Kaká. Transmutor número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está transmutado, está transmutado. A estrela. A estrela. Os três reis magos seguiram o quê? É isso. É confiar. Segue com confiança. Siga com confiança. Esse é meu recado. Não dormi de novo. O churrado está louco aqui. Vamos lá. Kawane Camila, transmutor número 3. 1, 2, 3. Kawane Camila. Você é de lua? Você é de lua? Um dia está bem, outro dia está mal. Outro dia está pior ainda. É isso, Kawane? É? Eu diria para você. Saiba então reconhecer as suas fases. Quando você está bem, você faz as coisas. Quando você está mais ou menos, você dá uma segurada. Quando você está mal, fica em casa. Você ainda não pode conversar com ninguém. É saber. Oh, Robi Amhad, número 5. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Robi Amhad, número 5. Robi. Aiz um começo de espadas. Espadas mental. Você pode fazer justiça como você pode fazer a guerra, né? O bem contra o mal, né? Então, que você faça bem com a sua cabeça. Use a cabeça para o bem. Ok? É isso Vamos lá, tô tirando pra quem não foi ainda, tá galera? É só isso Vanida Pavani, já foi hoje? Não sei Márcia Sanches, vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Márcia A carta é de espadas Aqui, mas mostra que dói Aqui, ok? Entendeu, né? Entendeu Obrigado a você, meu amigo Obrigado, amigo, eu vou ficar aqui Ninguém me elogiou mais, né? Todo mundo cansado de me elogiar Mas beleza Galera, ninguém vai me adicionar mais, não? Se ninguém me adicionar aí Eu vou sair Se eu não tiver um adicionamento ali Eu vou sair, juro Vamos Tem como? Tem como? Vanida Pavani, então eu tiro pra você Vai, vamos lá É, ninguém me seguiu Tá tudo bem Ninguém quer me seguir Ninguém quer me ajudar Tá bom, bota aí Amém Amém Obrigado, Djalma Legal, gostei Que bom Graças a Deus É uma boa notícia Hoje é... Hoje é... Ô Rob, não, Rob Não pode, não pode Eu tô tirando uma vez só Não tirei pro meu amigo aqui Que tá me elogiando aqui um monte Gente, hoje é... Transmutei Zulei de Almeida Dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Marca a Vanida Pavani, tá? Zulei de Almeida Zulei de Almeida Você já sabe que você quer sair Tá faltando é coragem Tá? Sair pra fazer eu não sei o que É negócio? Não sei Viajar? Não sei Tá com vontade aí, louca Vou sair só pra dar uma volta na rua Tomar o sorvete Não sei também Não pode ser Então Vanida Pavani, número cinco Um, dois, três, quatro, cinco Vanilda Vanilda É a chance que você tava precisando? É? Se for Aproveita, hein? É energia Ás de ouros Fala de coisas que acontecem Aqui É, se a minha live vai ser salva Eu deixo ela um dia aqui E depois eu tiro na maioria das vezes, tá? Érica Santos Érica É, hoje é Transmutei Gleice BR É daqui de Volta Redonda? Não sei Transmutei, número cinco Um, dois, três, quatro, cinco Gleice Gleice, número cinco Né? Gleice Número cinco Gleice Quer fazer alguma coisa Não tem conhecimento Tem preguiça Ou tem vontade Mas não tem coragem Não sei Diria pra você Adquirir conhecimento De pouco a pouco Você Depois eu mostro pra ela Você não viu a minha Juliana Betts Número dez Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Juliana Betts Juliana Betts Pendurado, Juliana O que que fala? Fala de uma pessoa Que está parada Tá bom? Forçado Não queria estar parada Mas Tá Tá bom? Tira o tempo Pra se conhecer Entendeu? Se iluminar Saber de você Tá bom? Obrigado Obrigado aí Pelo, pelo top Vocês também são Tá? Ótimo Ótima semana Pra todo mundo Já tô terminando aqui Beleza? E aí é isso Hoje é transmutei E a galera não bota Transmutei Perguntaram do meu cigarro Meu cigarro Infelizmente Esse aqui ó Tabaco, tá? Não vou fazer hoje aqui Porque o meu já tá pronto Aqui, então não vou fazer outro Tá? O quanto eu fiz Pra eu mostrar aí Obrigado Valeu, amor Sou 10 Obrigado Vou fixar aqui Jaqueline Canedo Número 7 1, 2, 3, 4, 5 Oi? 6, 7 Canedo O diabo Pode servir pra várias coisas Essa carta, tá? Uma carta de arcano maior Fala de uma potencialidade da alma De saber De saber interpretar melhor as coisas Não sei Não sei Não sei Não sei Uma melhor interpretação da vida pra você Uma melhor interpretação da vida Transmutação e uma melhor interpretação da vida É isso Obrigado, Márcia Valeu, minha querida Érico, eu falei seu nome Mas eu não respondi Porque você não escreveu Transmuteio e o número Eu sou assim Valeu, Davi Meu amigo E olha que eu nem fiz uma leitura pra você, hein Nem fiz uma leitura completa Aí, me adicionaram, pô Valeu Valeu quem me adicionou aí, tá? Valeu quem me adicionou Vou adicionar Eu vou falar com a Érica Mas só se ela falar direito É Transmuteio e o número Beleza? É isso Deixa eu ver aqui a música Vou botar a música Já tá acabando mesmo Ah, isso aqui é legal Que legal Thaís Soares, número 5 1, 2, 3, 4, 5 Thaís Soares Faça você mesmo, tá? Tenha atitude Atitude E mete bronca Tá? Obrigado 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 quem ama ver minha live aí Valeu Amo também que vocês estejam aqui, tá bom? Ajuda muito Ajuda muito Só podia me ajudar também me compartilhando aí Mas também não precisa mais não, tá? Vou só tirar Jaqueline Santos 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jaqueline Jaqueline Você tá grávida? É isso? Não sei Se for Que seja com amor Tá? Que ele tenha sido feito com amor Boa noite, Thiago Beleza? Boa noite pra você aí, meu amigo Pra vocês aí, né? Tudo de bom Érica tentou escrever Eu sei que foi o corretor, tá? 5 1, 2, 3, 4, 5 Érica Érica Tá desanimada? Acha tudo muito difícil fazer? Faz isso não, moleque Faz isso não Tenha paciência pra cada coisa Tá bom? A época de plantar E a época de colher Agora pra você É a época de plantar Tá? Vou lá no Djalma Djalma Primeira vez Djalma Simone Então escreve Que hoje você transmutou Transmutei E o número O que é transmutei? É mudar A essência Transformar É mudar A forma Transmutei É mudei É minha essência Então escreve aí Transmutei E pede um número aí Que eu tiro pra você Beleza? Vou tirar o outro não, né? Lime Transmutei Transmutei Novamente Ah, não dá Minha vida tava parada Porque eu tava precisando Perdoar Gratidão Aí que legal Tá vendo? Gratidão a minha, caralho Porra Completei Meu Mas não fica assim não, tá? Juliana Fica assim não Fala, nhoi O seu cachorro Juliana Não fica assim, tá? A vida queria que você aprendesse Alguma coisa Tá bom? A gente vai se encontrar Com todo mundo Que já partiu Logo, logo Não adianta você ter muita pressa não, tá bom? Não adianta você ter muita pressa não Ah, quero encontrar com eles Não precisa ter essa pressa Você vai encontrar com eles, tá bom? Eu já vi minha vida passada Eu vou falar isso aqui Foda-se O que vão pensar aí Eu não tô nem aí Tá bom? Mas já vi minha vida passada E sei que a gente entra em contato Com todo mundo Que a gente já entrou antes Tá bom? A gente tá ligado a todo mundo E vai continuar Eternamente Não sei quanto tempo mais Beleza? Então não fica pensando nisso não Calma Tá bom? Era pra você aprender alguma coisa Você pode ter certeza Que eles estão Olhando por você Beleza? Então fica tranquila Tá? Não Não se renda a vida Tá bom? É isso Qual que foi o número lá do cara lá? Djalma Transmotor Eita Transmotor Tá bom Djalma Número 7 pro Djalma ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Djalma Djalma Quem tá prestando da sua atenção aí? Tá com tudo na mão Carta bonita pra caramba Beleza? Tá com tudo Tá? Aproveita Quem tá perto no momento Que como a outra ali já falou As pessoas se vão Entendeu? É isso Tamo junto Tamo junto Galera Obrigado Adorou Me adorou Obrigado Também adorei todos vocês Gente Eu vou Contar O negócio tá baixo aqui hoje Tá calmo Tá bom? Também tá frio Eu entendo Beleza? Só que eu queria pedir a ajuda de vocês aí Pra quem puder Me curtir Me compartilhar Depois Tá bom? É isso Não quero mais nada não Ótimo domingo pra todo mundo Ótima semana Minha garganta tá queimando pra caramba Não Pô Deus Zeni Pode deixar pra lá Pode deixar pra lá Tá? Daniele Inácio Eu tirei? Não tirei Não sei Daniele Vou tirar pra você O último 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Foi a última mesmo Daniele Hora de recolhimento Tá bom? Se recolha Beleza? Tá bom? Recolha Se recolha É isso Gente Ótima semana pra todo mundo Um beijo Beleza? E quem quiser aí Pode me chamar aí Que eu tô na área Tá bom? Quem quiser marcar consulta Saber de guemátria Comprar minha camisa Eu faço camisa também Personalizado Tá bom? Então vocês Podem me ajudar também Ok? É meu trabalho Me dedico a vocês Vocês fazem algum esforço Pra me ajudar também É isso Um beijo pra todo mundo Ótima semana E fiquem com Deus Ótima semana